Música Olá Professional Minecrafters Eu sou o Felipe Neto e é dia de mais um episódio E hoje, eu já começo Coé, espirrou Eu não consigo ficar sério, eu olho pra tua carinha Dá uma vontade de falar pra geral, tipo Coé, cocô É nóis, vamo, Joabson Vamo pra sua nova morada Parararaiá Música 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 Laralaralará Pelo amor de Deus, para de teleportar pra minha frente, espirro Teleporta atrás de mim Que frase estranha que eu nunca achei que fosse falar É hora de termos um bebê cavalo Que isso? Ah não, o que que tá acontecendo? Tem mais invasores? Eu tô ouvindo Cadê? Eu ouvi Ali Ali Estou atacando o Bruno Blanco Sai daí! Bora, Ivete Vai, vai Não, 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 não Não, Ivete 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 Aaaaaah Eu tô te dando casa Cláudio Vamos, Felipe Fecha Fecha, Felipe Aaaaaah Morri Não no jogo, na edição Eu sei que a edição me matou Eu conheço Eu conheço Bora! Ih, eu acho que eu não tenho o nametag Bora, vamo plantar flor Vamo plantar flor Botar isso aqui aqui Pronto Planta florzinha Planta florzinha Pras abelhinha Poder polenizar Elas polemizam Que nem o papai delas no Twitter Bota plantinha Flos... Vamo ver se a nossa colmeia produziu mel! Não sei por que que eu falei isso com raiva, não faz sentido nenhum Mas é melhor do que eu ficar cantando, não é? Bora, bora Eu tenho que esperar escurecer de qualquer forma Lalara.. Agora eu já tô cantando de sacanagem Só pra edição ficar perdendo tempo tendo que me matar Porque eu sei que deve dar trabalho ficar fazendo essas animaçõezinhas aí Com licença Cristo, mano Mas, que inferno! Vem aqui! Agora o Rubem sumiu I teacher Eu vou sumiiiir! Tá aqui o gengibre. Vem... Profiteroles. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Isso! Ó, o teu marido adora descer por aqui, ó. Ele adora por aqui, isso. Ok, mas eu fui burro. Eu precisava ter entrado aqui. Droga, droga, droga. Bora. Vicissitude. Tamo chegando. Pera aí, volta aqui, ru... Fotossíntese. Vambora. Espirro, perdão. Eu te deixei sentado. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei o que acontece, que esse jogo te senta sozinho. Come. Vambora. Vamo continuar na nossa saga. Caraca, mano. Bendita ilha de cogumelo. Ai, meu Deus. Tá difícil, difícil. Tá ficando difícil locomover aqui. Ô, pai. Não! Ô, saco. O que eu faço? Meu Deus, eu desci o nível da água. Ah, computador novo. Chega, computador novo! Quando você toma o Suspícios 2, ele te dá um efeito aleatório. Você não tem como prever. Caraca, que que ficou faltando? Eu não lembro. A minha memória é de peixe, cara. Vou colocar esse banner do Botafogo aqui, ó. Vambora, vamo pegar aquele panda zangado. Eu perdi minha bota. Eu perdi minha bota. Eu não acredito. Não, não é possível, mano. Não, você tá de brinques comigo, que eu tinha que... Não, 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 não. Não fala isso, não. Não me fala isso, não. Não me fala isso, não. Isso, não. Eu acho que eu não reparei, eu não lembrei de mostrar isso... No último episódio, quando eu mostrei essa construção. Quando eu tô saindo, eu deixei uma placa, ó. Pegou tudo... Pra eu lembrar se eu peguei tudo. Por que que eu trouxe o Cocô pra uma aventura, gente? Se ele não participa da aventura? Ele não tá nem aí pra nada, nem ninguém. Não, isso não aconteceu, não. Não, isso não aconteceu, não. Você matou os dois. Vo... Tu matou os cara que eu ia fazer pra mamacita querer poupar a tua vida, Bruno Banco Dois. Tu vai e mata os bichos! Eu não mereço isso. Ele absolutamente merece isso. Como é que eu vou sair daqui? Não! 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 Rapidex. Eu vou me vingar, Rapidex. Eu juro que eu vou me vingar de você. Quem foi o culpado? Eu preciso achar o culpado pela morte da Rapidex. Eu tenho que criar agora o memorial da Rapidex, meu Deus. Tu também quer me bater, né? Ah lá, sabia... Ah, eu matei meu velho! Eu matei meu velho afilhote, mano. Eu não mereço isso, cara. Ele absolutamente merece isso. Ela era minha melhor amiga, cara. Ela não era a melhor amiga dele. Como que eu vou fazer isso aqui? Ele vai fazer a Zé Menzana Walla quando deixar de ser pamonha. A gente pode fazer planks novas, ó. Rosa. Ah lá! E dá pra fazer tudo que dá pra fazer com a madeira. Agora eu quero a porta rosa! Ficou horrível! Olha que horrível! Ai, que legal! Agora eu tenho a escada rosa. Oh, oh! Não é legal? Pera aí, como assim? Eu tô tentando atirar sem olhar, Felipe? Cê é burro! Não responda. Sim. Quebra isso aqui. Isso. E você tem que ficar num bloco só, cara. Isso. Vai pra lá, vai pra lá. Não, não, não! Ah, mano, por quê? Por quê? Por quê? Com licença, licencinha. Com licença, licencinha. Espirro, você também é burro, né? Respeita a minha história. Ah, beleza. Vambora. Vai doer, mas eu sou forte. Isso. Não, não! Tá de dia e é sua, mula! Burro! O Pomba era meu melhor amigo. Eu nunca imaginei que um guaxinim ia matar ele. Nunca imaginei. Eu tô constrangido. Eu, eu, eu tô constrangido. Eu tô, eu tô com vontade de abandonar a saga e dar pro Navarro fazer. Navarro, toca a saga. Tô com vontade de fazer isso. Muito boa a Poção de Força, muito boa. Sobrou a de Invisibilidade, a de Pulo e a de Resistência ao Fogo. Eu tava no Nether, por que que eu não testei de Resistência ao Fogo? Tamo acabando. E aí, Navarro? Conta pra mim. Tá divertido me assistir fazer isso? Porque assim, a galera não tá assistindo em casa, né? Você que tá assistindo. Conta pra mim aí o quão divertido tá. Que 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 o Navarro gosta de dizer toda vez que eu faço a coisa errada? E aquele emo... Ih, acabou meu ferro. Era só o que me faltava. Toda vez que eu faço uma coisa errada... Eu pergunto, por que Deus? Por que que eu fiz isso? E aí, o que que o Navarro responde? Responde aí, Navarro. É isso aí que ele bota, porque é esburro. Né? Isso aí é burrofobia. Não sei se tu sabe, Navarro. É preconceito com burros. Baby... O Navarro sempre me mata, nem me deixa começar a cantar. Por que, Navarro? Só porque vai colar na mente das pessoas para sempre? Vamos ver se vai nascer alguma Babychic nova. Um. Éeeeeeeeeee... Dois, três... Quatro... Acertei! Acertei a galinha, mas nasceu outra! Uh! 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 Babychic-tutururuturu Babychic...